É, gente, vocês viram no último vídeo, acho que alguém foi enganado. Ah, como assim? É, Lauritia não sabe o que tá acontecendo, mas o negócio é o seguinte, mano, já deixa aquele likezão, porque hoje estamos aqui pra mais um episódio dessa saga, dessa série de Noob and Pro, de Noob Go to Pro. E, mano, eu tinha encontrado duas frutas, fingi pra Laura que eu tinha, né? Ah, bonitão. Mas, Laura, a verdade, isso aqui é a verdade? Tu pegou uma boa, né? Peguei. Manda! Caraca, velho, olha que sorte a minha, porque na verdade a sorte foi minha. Eu basicamente peguei a melhor fruta pra farmar. Só que aí é que dá o problema. Eu vou mostrar, e daí eu quero ver qual vai ser a sua reação. Tá pronta? Tô, mas a melhor fruta é pra... Tá vendo? Ó, que fruta boa. Não, você tá com a mão na terra. Ó, é essa fruta aqui, hein? O que você acha dela? Ah, eu vi! Eu vi, eu vi, eu vi! Ai, eu vi! Tô vendo! Me dá, me dá, me dá, Pratinho. Você nem sabe o que fruta é? Eu acho que eu sei. Qual que é? Pratinho. Posso falar? Pode. Se eu errar, eu vou virar chacota? Não. Eu tô em dúvida entre duas. Posso falar? Mas eu acho que brilha, não lembro se a light brilha. Eu acho que não é a light. Ah, então é qual? A Buda. Não acertou, a Buda brilha a light não. Ai, eu não quero te dar! Não vou, não vou! Amor, você prometeu! Tá bom, tá bom, eu vou te dar, Erla. Promessa, promessa é promessa, tó. Pera, antes que o cara tá chegando ali, ó. Já peguei, obrigada, Vidola. Eu vou dropar um monte de fruta, como se eu fosse amigo dele. Quem que é esse cara? Não sei. Aqui, ó, eu vou dropar um monte de fruta pra ele, ó. Amor, come logo, senão ele vai te matar. Eu já comi! Você já comeu? Eu sou muito feia, né? Aham. Caraca, gente! Tá mordé Buda! Mas aí tem um problema, Lauritia. Ah! É... Depois da parte boa, que vem a parte ruim. Qual? Tu upou o quê? Eu upei a fruta. E o que que dá dano na Buda? Corpo a corpo. Exatamente. Agora tu não tem dano. Não, mas eu upei um pouco no corpo a corpo. Eu upei 160. É, não, é razoável. Nossa, você só não pôde nada em... Em defesa, é. Ah, vamos pra ilha que você tem que ir agora? Pra ilha que a gente tem que ir na real? Cara, a gente tem que ir pra prisão. Oh! Pra prisão? Não, tô aqui, ó. Tô indo pro barco. Cara, hoje foi o melhor episódio da série Nubia Pro. Ganhei a capa, ganhei uma Buda, ganhei a competição do Joãozinho. Ah, eu tô no quê? Tô no hype, rapaziada. Precisa ficar jogando tudo na minha cara? Não tô jogando na sua cara, eu tô feliz. Você não tá feliz por mim? Não. Que escroto! Ó, é assim, não me chama. Já é a segunda vez que você fala isso pra mim hoje. Ah, mas é verdade. Ai, ai, não vou falar nada pra você. Ó, você vai ver que a prisão agora tá diferente. A prisão tá mudada. Agora tem os... Não lembro nem antes. É porque a gente basicamente não ia pra lá. Porque antes lá só tinha, tipo... Quando chegava nesse level, porque agora o que a gente vai fazer? A gente voltava da prisão. Aí da prisão a gente vai pra Skypiea, se eu não me engano. Aí de Skypiea a gente vai pra Magma. Aí de Magma a gente vai... A Magma é a pior, né? É. Aí a gente vai lá pros Tritão, embaixo do mar. Aí debaixo do mar a gente vai pra Skypiea de novo. Aí qual que é a do rolê? Eu acho que é isso, né? Se eu não estiver enganado. Aí a gente vai pra Skypiea e depois pra Ines Lobby. Mas o que que acontece? Antes aqui não tinha, só tinha a boss. Então, tipo assim, a gente... Nossa Senhora, jogou até o barco de lá. Do lado, velho. Amor, pra mim tu tá no mar. Não, eu tô aqui. Nossa, pra mim tu tá no mar. Então aqui, ó. Só tinha os boss pra derrotar. Aí agora tem a missãozinha aqui, ó. Hummm. Prisioneiros. Que no caso... Que no caso esses gajos aqui, ó. Misericórdia, amor. Eu tomo um pau pros... Pros bichos. Amor, você tem que ficar cabuda e ficar usando corpo a corpo. Eu tô fazendo isso, mas eu tô tomando um suplepapo. Ah, morri. E você não salvou esse pau quanto, né? Não. Nossa... É que tu não tem vida nenhuma. Sabe quanto que eu tenho de vida? Ah. Quanto que você tem? Novecentos e oitenta e cinco. Eu tenho duzentos e cinquenta. Agora eu tô com mil. Vé, eu vou pegar a missão aqui. Não sou boba. Ó. Sou boba nem nada. Eu vou pegar a missãozinha aqui dessa ilha aqui, meu filho. E vou pegar daqui mesmo. E é sobre. Lógico, até eu pegar a vida. Porque senão eu vou tomar um sulepapo. Você tá doido? Ai, amor, você só me dá trabalho, hein? Uai, Vidola, vai ter que ser assim. Essa fruta aí saiu mais caro que o peixe, né? Não, essa fruta aqui tá sendo um cocô, mas eu tenho fé que ela vai se superar. Entendeu? Ah, que ela vai florescer, vai se tornar algo espetacular. Você vai vencer a minha vida. Lógico, Joãozinho. Lógico. Lógico. Você entendeu? Lógico, aham. Nossa, eu vou morrer pros carinhas daqui, véi. O que é isso? Amor, agora você não tá valendo mais nada. Não, eu virei um cocô. Eu avisei. Nossa, eu morri. Caraca, eu não tô tancando os carinhas daqui. O que é isso? O que é isso? Isso era pra ser... Gente, a fruta era pra ser boa. O que que tá acontecendo? Eu não consigo matar! Ai, que tá me dando tosse. Morri de novo. Meu, que patifaria. Que humilhação. Você não queria, Buda? Então toma. Nossa, que humilhação. Não, é aquele negócio, tipo, quando você acha que venceu na vida, tá pagando de bacana, pá. Nossa, que humilhação, véi. Ai, ai, amor. Tá tão bom, pá, aqui com a minha Ice, hein? Morri. Sabe quantos eu consegui matar? Dois. Um. Pelo menos foi um. Caraca, rapaziada. Mas aí é tenso, hein? Ai, amorzinho. O que que você tem a dizer? Não, eu vou me superar. Você vai ver. Eu vou me superar. Sai fora! Sai fora! Você vai se superar? Bom, pelo menos a minha parte eu cumpri. Eu falei pra ela que eu ia dar a fruta. Dei a fruta, tá com ela. E... Agora... Agora ela que se lasque, né? Não, também não é assim. Não é assim. Tem... Eu vou estudar métodos pra poder contornar. Na verdade, talvez eu acho que eu vou voltar aí pra te ajudar, né? Porque senão... Não, senão eu tô lascada. Eu não vou conseguir sozinha, não. Morri. Nossa, meu Deus. Se arrepende? Se arrepende ou ainda? Não, nem um minuto. Nem um minuto da minha vida. Nem por um segundo se arrependeu. Não, jamais. Jamais. Não. Eu sei do potencial da Budi, entendeu? É por isso que eu não vou me arrepender. Eu sei do potencial dela, do que ela pode se tornar, do que ela pode ser pra minha vida. Caramba, Xambal de diamante. Ó, dois mil de gostezinho. Riquezas. Bom, eu pelo... Eu pelo... Nossa, velho. Se a... Se a AC tivesse a movimentação que ela tem na V2 aqui, na V1... Ah, ela ia ser tão boa. É, mas amor... É pra Buda. Não. Arrumar trabalho e dor de cabeça agora, tô de boa. Cara, por que que eu não peguei a minha vida, velho? Por que que... Onde eu tava com a cabeça? Mas também, esse pro play aí, gente, tá valendo de nada. Porque em nenhum momento ele falou poupar a vida. Ah, eu não falei. Não. Eu não falei. Você falou fruto e corpo a corpo. Não, desde o começo... Fruta e corpo a corpo, teu nariz, não falou. Desde o começo eu falei pra poupar tudo equilibrado. Mentira, rapaziada. Eu não falei. É que a Laurinha, ela tava com sangue no zóio pra ganhar competição. Não, não é. Não fez diferença nenhuma. Eu achei que eu tinha que poupar bastante a fruta. Não, caloguia, caloguia mesmo não faz diferença. Agora com essa zoã... Não, eu tô aqui zoada. Eu tô zoada. Mas relaxa, amor. Você florescerá. Acredite em mim. Hoje é dia de tristeza. Mas amanhã, com certeza, será um grande dia de glória. Você acredita? Nossa, tem que acreditar. Porque senão eu desisto. Bom, gente. Mas é isso. Como prometido, eu dei a fruta pra Laura. Eu espero de coração que tenham gostado. Mas, mano, fiquem ligados no próximo episódio. Que a gente vai dar um jeito nessa fruta aí. E, rapaziada, é isso. Deixa aquele like. Se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. E tchau.